Ele foi de ninguém e pisou, curou Ele foi de ninguém e pisou, curou Plágrima de um fiel, moveu terra em céu Entrou na história da humanidade Foi um capítulo a parte Antes e depois me serviu de mim Pedra de ensino, vamos rolar O único e verdadeiro, o de mim primeiro Trabalhar o peso pelos meus pecados Foi traindo o meu passado, tudo e ficamos Um reino, esse é o seu trabalho O único e verdadeiro, o de mim primeiro Trabalhar o peso pelos meus pecados Foi traindo o meu passado, o meu passado Foi traindo o meu passado, tudo e ficamos Amém. 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 Cantamos a iluminar, cantamos a iluminar, nos perdemos e nos perdemos. Cantamos a iluminar, 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 cantamos a iluminar Amém.